Eu não, né? Eu não, por favor. Não, não, as gatinhas, as gatinhas, as gatinhas. Olha as gatinhas. Olha a outra. E assim, não está com a pele lá, ó. Não, elas não bateram foto, né? Não, de repente. Não, não bate foto. Olha a sua fila. Vamos lá. 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 Leandro, transferido para Juventus. Ah, agora melhorou. Vamos lá. 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 Pega aí, sai, esse é meu, esse é teu, vou pegar o meu. Pô, esse cara come, hein? Aí Percy, fala alguma coisa aí. Ó Percy! Ó, eu tenho que botar uma roupinha. Cintinha, né? Ah, Tony, eu sou desse aqui, é o seu braço, tá? Pô! Assim está correndo. Deixa eu botar a minha beca, deixa eu botar a minha beca. Vai! Uh! Vai! Que gatinho fundo! Pega essa talpa aí, ó. Tem que apertar aquele botãozinho que liga nisso. Tem que apertar aquele botãozinho que liga, senão não funciona. Oi, velho, eu não gosto de ti, eu te amo. Tá bom, chega de bobagem. Agora vai comer. Não, tá bom. Mas falta a música de gente. Aê! Tá bom, aí. Um samba reggae aí, um... É essa que tá fazendo? Olha o que samba reggae. Tira e sobra de calender aí. Pô, três horas. Três horas. Um negócio aí. Que grande, gente! Tira e sobra de calender aí. Tá fazendo tudo, tido! Tira e sobra! Tira e sobra de calender aí. Tira e sobra, ó. Tira e sobra de calender aí. Tira e sobra de calender aí, tá quente! Não sei, tá bom? O cara socorre? Não socorre, eu tô com medo de sogra, ó! O amorzinho de sogra! Ai, desculpa! Ó! Pô, acabou já! O que é isso? É com ele, é com ele! É com ele! Acabou já! É com ele! 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 Não! Ai, ai! Vai sair, não passa ali! Olha aqui, Thiago! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ai, ai, ai! Não, não vou! Não vou! Para aí! Dá um tempo aí! Vamos! Puxa a porta! Tem que até a marcha, rapaz! Vai para frente! Chega! Vai, deixa a pele lá! Vai, vai! Aí, pode vir! Quase você por cima! Vai! Agora vamos ter uma aula de direção com o presidente da FICO! Abaixa o vidro aí! Abaixa o vidro aí! Ai, ai, ai! Deixa eu botar os cintos aí! Aqui é o acelerador! É o da direita? Acelerador aqui, né? Vamos ver o acelerador! E aqui é o... Aí é o freio! Não, não! Acelerador do meio! E o freio aqui? Não! Ali é o freio! Ali é o freio! Ali é o freio, não! Aqui? Aí é a embreagem! O meio é o acelerador! E o cantinho ali é o freio! Tá bom! Já sei! Aqui é a embreagem! Aqui é o volante, tá? Aqui é o volante! Aqui é o volante! Volante! Para a direita e ele vai para a direita! Não! Para a perna! Não! É do outro lado! Tá! Vamos lá! Acelerador! Acelerador! Ali é o freio! Onde tinha a embreagem? Aí é a embreagem! Tá! Aqui é a marcha, tá? Qual? É isso aí! Ah, tá! E o painel? Vamos mostrar o painel agora! Aqui é o vidro para te olhar! Uhum! De novo, de novo! Terceira! Quarta! Quinta! Sexta! Sétima! Oitava! Depois da oitava! Aí é que que é? A nona? Primeira aqui! Tá! Acelera agora! Vamos! Rubinho, pé de chinelo! Vai, Matheus está o Rubinho e a Raquel agora! Vai lá! Prevista aí, ó! Calvão Bueno! Vocês estão vendo? Ai, ai! Socorro! Manha! Tá! Tá na frente, Celso! Tá na frente! Vamos esperar! Tem que fazer o sistema de vibração da câmera aqui, ó! Vocês estão indo agora para onde? Vamos lá, chefe! Ainda está a segunda aí, ó! Não anda muito em primeiro, senão estraga tudo! A gasta gasosa! É! Ai, ai! Ai! O que é o senhor Nando? Ele é o olho do olho, senhor! Pode deixar, Bici! Pode deixar, Bici! Pode deixar, Bici! Vai, vai! Pode deixar! Ai, ai! Socorro! Ponto morto! Ponto morto! Atrás a gatinha, né? Olha aí! Ponto morto, vai pra... Dar a ré aqui, né, Prisita? É, a ré pra baixo e pra frente! Da baixo? Pra frente! Aperta a embreagem! 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 O chivete é foda, cara! Não! Aperta a embreagem! Olha lá! É isso! Engata! Não acelera, não acelera! Aqui, ó! Pra baixo e pra frente! Agora, solta a embreagem bem devagarinho! Oi, também quer pra nisso ali! Olha pra trás, né? Aperta a embreagem bem. Olha pra trás! Aperta a embreagem bem! Entendeu? Entendeu! Acerta, acerta! Obrigado! Freio! Engata a primeira! Calma! Engata a primeira! Aperta o freio! Aperta o freio! Engata a primeira, Chefe! Primeira! Foi! Ai, sacou! Ai, o muro! Não, 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 não... Pelo amor de Deus. Você me deixa muito nervoso, cara. Pelo amor de Deus. Peguei a estrada limpa lá. Chega, chega. Bota reto, bota reto, bota reto. Bota reto, bota reto. Bota reto que ele vai. Deixa eu ler. A embreagem, vai soltando. Vai no volante. Vai e deixa a linha reta. Primeirinha. Engata a segunda. Pé na embreagem. Segunda, solta a embreagem. Essa filmagem vai ficar boa, cara. Entendeu? Ai! Pé na estrada, né? Entendeu? Pé na embreagem, solta a direita aí. É milagulha como homem é só mulher. É isso aí, caiaque. Ponto da mão, hein, Guilherme? Tá louco. É ruim. Pegou um tubarão, hein? Tá filmando tudo, hein? Olha o Fluminense, Fluminense. Filho da puta, que vagabundo. Fica atrás deles. Preciso eles ultrapassar. Oi, Ju. Ai, esse filmagem vai ficar ótimo. Cara, bora parar, né? Calma. Primeiro aqui nesse cantinho aqui, ó. Já. Aí, gata a segunda, aperta a embreagem. Gata a segunda. Ai, socorro. Devagar, mas acelera muito. Vagare, vagare, vagare. Acelera muito. Acaledo. Vai por causa dos buracos, pô. É, por exemplo, é. igual aonde? Carlos, eu tocava bike nos buracos vai lá, vai lá vai lá vermelho lá a minha mãe tava pescando então tá de carro meu Deus ó o ar ai o ar ai, água ele coloca lá embaixo do carro vai apagar o motor do amor de Deus como é que liga aqui, como é que liga aqui tá perto do fundo ó o cubo ali ó pra ser só homem ou filta? olha só ó tranquilo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Boa, bispeito. Boa, bispeito. Nele. Boa, bispeito. Tchau. Ok? Vamos! 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 Passa! 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 Evicto! Evicto! Levanta! Levanta! Mais acima! Essa é nossa porta! Que nem o Dunga! Essa é nossa porta! Que nem o Dunga! Que nem o Dunga! Que nem o Dunga! Que nem o Dunga! Que nem o Dunga Que nem o Dunga É... A CIDADE NO BRASIL 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 IMPROM A CIDADE NO BRASIL 全部 TÊSU A CIDADE NOVA 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 VAMOS 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 Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL